Quatro passos para lidar com os próprios erros. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser conhecer todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Mandaram uma pergunta no Instagram, arroba sobre o budismo? Então isso está servindo muito de conteúdo para compartilhar os ensinamentos com você para te ajudar nessas coisas mais práticas do dia a dia, coisas, dúvidas de muitas pessoas. Então o objetivo aqui é compartilhar os ensinamentos para te ajudar nesses problemas. Então fizeram uma pergunta assim, o meu namoro era muito bom, minha impulsividade, falta de paciência acabou com tudo. Então isso mostra que todos nós erramos, mas nós não aceitamos que erramos, que somos seres humanos. Então eu separei quatro passos aqui para te ajudar. O primeiro passo é, não aceitamos nossas falhas. Errar, falhar faz parte da nossa condição humana e estaremos sujeitos a isso, todos nós. Então quem acha aí que não tem erro, que é perfeito, que nunca vai falhar, precisa rever a sua própria condição humana, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Mesmo monges, mesmo praticantes budistas, todos somos seres humanos antes de qualquer rótulo, qualquer título, qualquer nome, qualquer rótulo mesmo. Aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Dois, entenda que a raiz disso, ou seja, não aceitar os próprios erros, é todo um conjunto de crenças que nos foram passados de que não podemos errar. Nas redes sociais todos são perfeitos e até na escola, a gente não pode errar, a gente tem que só tirar nota alta. Então a vida inteira nos passaram essas crenças. Por isso que a gente pensa dessa forma. Essa que é a raiz. A gente é ensinado a vida inteira, ninguém nunca nos ensinou e falou assim, poxa, você é ser humano, faz parte errar. Não, é como se nós tivéssemos que ser perfeitos. Terceiro passo. Precisamos aceitar nossas falhas. Aqui é sobre como que a gente sai disso. Então nós precisamos aceitar as nossas falhas e também que as coisas acabam, não dura para sempre. E não só aceitar as nossas falhas, mas também compreender que nós podemos tomar atitudes para melhorarmos como seres humanos. Então não é só identificar que nós erramos, é também melhorar. E o quarto passo é um desafio. Então todo podcast eu vou propor um desafio para nós fazermos algo, porque assim a gente pratica essas coisas. Então a primeira coisa é assim, reconheça que você é um humano e tem falhas. É a primeira coisa. Veja os erros que você já cometeu na sua vida. Olhe quantas vezes você já errou, quantas vezes você já falhou, quantas vezes você já ficou mal com você mesmo porque se cobrou muito porque você errou. Observe isso. E aí a gente precisa entender, todos temos, mas também falhas. Todos nós temos falhas, mas também nós temos qualidades e virtudes. E aí qual que é a minha proposta? Reconheça suas falhas, compreenda que você é um ser humano, mas foque em pelo menos uma virtude que você tem e expanda ela. Comece agora, olhe para você, se você quiser até anotar, faz duas colunas, falhas e virtudes. E anota, mesmo que a coluna das falhas seja enorme e você anote uma coisa na coluna de virtudes ou habilidades, foque nela, foque. Porque se você focar, você vai potenciar, por exemplo, ah, eu sou cuidadoso, eu sou muito cuidadoso com as pessoas. Tudo bem, pode ser até que você se considere, considere que você faz muitas coisas negativas, mas foque nisso, seja uma pessoa extremamente cuidadosa com todos que você conhece. Seja cuidadoso com você. O que vai acontecer? Você vai focar numa virtude e você vai expandir tanto essa virtude que os seus defeitos vão se reduzir ou vão minimizar, porque o seu foco é a sua virtude. E aí os erros, você vai trabalhando eles aos poucos. Então, o que acontece? Eu criei um guia rápido para isso, para nos ajudar a lidar com os próprios erros, com esse conteúdo que eu acabei de compartilhar com você aqui. Ele vai ficar disponível, aberto gratuitamente para todos por 24 horas. Eu estou fazendo os podcasts e agendando para todos os dias, 18 horas. E também tem no canal do YouTube, arroba sobre budismo, todo dia, todo dia, todo dia, às 18 horas. Eu vou gravar com antecipação e já deixar agendado, assim não tem problema se eu tiver o imprevisto. Então, é um comprometimento que eu estou tendo com você. O que você tem que se comprometer? Em praticar. Então, se você me ouve aqui, e tudo isso que eu falo aqui, nada é mérito meu. Nada, nada. A única coisa que eu faço aqui é ser essa plataforma para compartilhar esses ensinamentos. Então, esse guia rápido, que é um infográfico todo com imagens, ilustrações, eu vou compartilhar com você gratuitamente pelas próximas 24 horas. Se você está ouvindo esse podcast aqui, 418, daqui a um mês. Então, você só pode acessar esse material de uma forma, sendo aluno da tutoria. E aí, além de acessar todas as aulas da tutoria, mais de 65 aulas, 70 aulas, nem sei quando você ouvir isso aqui, pode ser que tenha até 100 aulas. Você também aprende, né? Todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar, que é na tutoria. E também tem acesso a esse módulo que eu criei, que chama Guia Rápido para Problemas do Cotidiano. Porque aí você tem um material mais palpável. Você coloca no seu celular, é uma imagem, e você lê ela. Toda vez que você quiser praticar ou se lembrar de algum detalhe, vai ter ali para você ver. Porque o podcast você ouve e pode ser que você não anote, você está em algum lugar. Então, quando você tem ali um guia, um arquivo, que você pode acessar a hora que você quiser, para se lembrar ou anotar alguma coisa, fica melhor para você praticar. Então, eu aspiro que esse trabalho esteja te ajudando. Vou tentar trazer todos os conteúdos nesse formato. Se você gosta desse trabalho, compartilhe com alguém. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.